Bom, eu tenho duas... Posso emendar já duas perguntas? Bom, a primeira, Eric, para ter essa pauta do impeachment, o Arthur Lira que teria que colocar em votação. E o Arthur Lira é um aliado do governo, além do que as manifestações de ontem tiveram grande adesão popular e o impeachment, você sabe disso, que é um misto de um processo jurídico contra um processo político. Você acha que, dadas essas circunstâncias, o Lira aliado, o apoio popular, se o impeachment, se de fato ele iria avançar, haveria espaço para isso? Não, Gany, eu acho que não tem espaço. Se a gente pegar hoje os principais movimentos que tiveram nesse sentido foram de partidos de centro, mas são partidos que vão desembarcar da base do governo aqui no Congresso, são partidos como o PSDB, o PSD, o MDB, o Solidariedade, que estão tentando construir uma terceira via. Então, em algum momento, isso vai acontecer, esse desembarque vai acontecer. E eu falo desembarque, gente, porque até aqui esses partidos que também formam o Central vêm ajudando na votação de uma agenda econômica, de uma agenda que conversa com as questões liberais. A antecipação, Gany, de um debate eleitoral de 2022 pode antecipar, então, esse desembarque, pode antecipar, então, que esses partidos que ajudam na votação comecem a criar mais dificuldades. Por isso que, quando a gente fala de impeachment e olhar só sobre a ótica desses partidos, é natural, é dali que viria mesmo, além da oposição, teriam eles que puxariam essa tônica. Mas não há espaço para impeachment, é aquilo que você bem colocou, quem iniciaria qualquer processo aqui dentro é o presidente Arthur Lira, e ele é muito ligado ao governo, então, a chance disso acontecer no curto prazo é muito pequena. E tem um ponto, Gany, que é muito importante, que impeachment, aquilo que eu tenho repetido para a turma, não acontece da noite para o dia, tá? O impeachment, normalmente, é um processo que se arrasta aqui no Congresso por pelo menos um ano. Se você olhar daqui para frente e colocar mais um ano no seu calendário, a eleição já vai estar praticamente acontecendo. Então, há essa pressão, há esse movimento, eu acho que isso ajuda, inclusive, Gany, a confundir o investidor que está no exterior, porque quando o cara olha lá de fora para cá e vê todo esse embate nas manchetes, um presidente contra um outro presidente, um do judiciário, outro do executivo, impeachment quicando, essas questões que estão um pouco desencontradas aqui, eu acho que isso acaba contaminando o ânimo do investidor lá fora, porque se para a gente juntar essas pecinhas aqui desse puzzle já é um exercício bastante grande, imagine para quem não está no nosso ambiente, imagine para quem está lá fora.